Aqui ó, que eu ando pra cima da gaiola Meio que perto, meu Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim Vamos que vamos Dei aquele rolezinho top aqui com ele Rio Claro hoje, graças a Deus Ainda consegui ver um coleirinho Solto, logo ali do lado Vocês vão ver aí no vídeo Rapaziada, quem não for inscrito no canal Já vai nessa barra vermelha aí Se inscreve e vem fazer parte da família Está louco o coleiro Jantando muito Depois que viu o coleirinho solto O coleiro ainda chegou perto ainda Mas como o coleiro estava frio Não chegaram a brigar Quando eu vinha com o Rio Claro na mão O Rio Claro cantando O coleiro solto estava cantando também Só que depois quando eu cheguei perto Botei lá o Rio Claro Depois ele deu um esfriado que estava solto Chegou perto da gaiola, depois voou Mas vocês vão ver aí no vídeo Ele chegando perto da gaiola Coleirinho pintado, muito bonito o coleiro Cheguei a ver bem pertinho assim Graças a Deus, deu o passeio Ainda consegui ver um coleiro solto Aqui era o local que tinha Aquele outro solto aí do vídeo Mas ele foi embora Desapareceu Não sei se pegaram Ou ele foi embora para algum lugar Eu acho que ele estava de passagem Está entendendo? Estava aqui, mas depois Ele foi embora Eu acho que ele não é O torno dele O lugar que ele fica Eu acho que não é aqui Então eu tive a sorte Naquele dia eu gravar ele Com o Rio Claro Ele cantando os dois Então hoje eu vi um Mas não consegui gravar O solto cantando Por causa que quando eu cheguei Ele já deu uma esfriada E não cantou mais, beleza? Vamos que vamos Segue com o vídeo E é nóis rapaziada Tamo junto sempre Pedro do Papacapim Falou! Aí rapaziada A coleirinha aí em cima do mato Aqui ó Que ele não vim para cima da gaiola Bem aqui pertinho É vim para cima da gaiola Bem pertinho Bem pertinho mesmo Não tem 3 metros de distância não Olha aí o Rio Claro Cantando na cara dela Assim que eu estava vendo O vindo aqui Eu ouvi ela cantando Aí parei aqui com o Rio Claro A coleirinha é bem pertinho mesmo Ela está querendo voar para longe E o Rio Claro Batei no ordem Matinho top aqui para dar um rolé Olha Coleirinha pintada Muito bonita Bonita mesmo Olha o mato aqui Como é que é Não sei se dá para vocês virem o mato direito aí Por causa do reflexo do sol na cama É top demais Coisa linda Bem pertinho aqui Vou tentar colocar o Rio Claro aqui Para ver o que é que acontece Olha rapaziada A coleirinha Bem perto da gaiola do Rio Claro Rio Claro querendo brigar Mas como a solta está fria Aí eles Não chegam ao ponto de brigar Baixaram bem perto um do outro lado Coleirinha em cima ela voou Foi embora Baixaram bem pertinho mesmo Chegou perto da gaiola Chegou e voou Mato top aqui para dar um rolé Show de bola Ela voou para lá para frente Rio Claro ficou aí Rio Claro ficou batendo ordem Querendo brigar Mas Como a solta não está fogosa Está fria Aí não chegou a brigar com ele não Ficou embora Mas chegou bem perto dele Bem perto mesmo Aí deixa o passarinho fogoso É bom para Para o passarinho também Para dar aquele engordo O passarinho fica Com a horda da bexiga Chegar em casa ele vai cantar muito Esse engordo que ele levou agora Do pintado Foi bom Aí rapaziada Não sei se dá para vocês ver direito É um pássaro bonitão Amarelo Parece um sofreu Com o Cris Bonitão amarelo Bem aqui pertinho Ele tem a cabeça preta E o corpo amarelo Parecido com o sofreu Bem parecido mesmo Aí bem pertinho Muito bonito O passarinho Tem outro lá em cima Olha ele lá Bonitão amarelo Aquele outro do lado direito É uma sabiá Aquela sabiá coqueiro Sabiá branca Como vocês queiram chamar Aí no território Onde vocês moram É muito bonito O passarinho Amarelo Parece um sofreu Muito top Aqui o mato O daquilo Já moro ali perto O clara Está lá na frente Mato show de bola Aqui Só estou sentindo falta De ver um trinca-ferro Solto aqui Cantando Era para ter um trinca-ferro Aqui no lugar desse Bonito desse aqui Eu acho que aqui Era o habitat certo Para ter um trinca-ferro Solto cantando É isso aí rapaziada Vamos que vamos Naquele rolê top O mato aqui É um passeio muito bom Gostei demais É isso aí Obrigado 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 Obrigado